Beija, beija, eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala tão em beija Eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala tão em beija Eu sei que beija, e essa boca aí, ela só fala tão em beija Sai do chão, sim E essa boca aí, ela só fala tão em beija Eu sei que beija E essa boca aí, ela só fala tão em beija Eu sei que beija Quem gostou dá um gritinho a ele Olha que coisa boa, né E essa aqui, Marcelo? Reparem, se que sobram de beija Vamos fazer um negócio diferente que era eu sei dançar Esse aqui é o melhor dançarino da dupla Zé Lucas e Gustavo Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela virou de vez Tá conhecendo que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar em cima de mim Ela virou de vez Tá conhecendo que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim E vai, e vai, e vai, e vai, e vai Olha o potoque, 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 potoque Vem com o Zé Gustavo na brigada do galão Vou toque, vou toque, vou toque, vou toque Vem que é meu carro Na palmadinha, palmadinha, palmadinha E na palma da sua Eu na palmadinha, na palmadinha, na palmadinha Eu, eu vou pegar a sua irmã e pã Eu, eu vou pegar a sua irmã e pã E pã, e pã, e pã, e pã E essa mulher enlouqueceu Ela quer me dar em cima de mim Ela virou Tá pensando que eu sou seu cabalinho Eu vou dizendo assim Vai no cabalinho, vai, 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 vai E vai no cabalinho, vai, 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 vai Olha por toque, por toque, por toque, por toque, por toque Vem com o Zé Gustavo na brigada do galão Vou toque, vou toque, vou toque, por toque Vem que é meu carro Na palmadinha, na palmadinha Na palmadinha, na palmadinha Eu, eu vou pegar a sua irmã e pã E pã, e pã, e pã, e pã, e pã E eu, eu vou pegar a sua irmã e pã Vem com o Zé Gustavo na palmadinha Abã, eu vou pegar essa irmã Abou, eu vou pegar a sua irmã agora